Fala meu amigo, guitarrista, tudo jóia, sou o professor Luiz E hoje eu vou mostrar pra você Três ideias pra fraseado de acorde O famoso chord de melody ou conque Então se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva Deixe seu like, ok? Porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante E nos incentiva a produzir mais conteúdos como esse O PDF vai estar na descrição do vídeo Então vamos lá Primeiro exemplo Eu pego um só maior, modelo G E a minha ideia aqui é vir desse desenho pra esse Modelo D e depois cair aqui Então eu quero percorrer pelo braço assim Quero passar por esses três desenhos do Caged Então o que eu faço aqui, olha que bacana Como é que você vai usar uma progressão dessa? Você pode cortar ela ao meio Ou fazer inteira Tanto pra primeiro grau Quanto pra quarto grau do tom Ou pra qualquer acorde maior que aparecer Vamos supor que eu estivesse tocando Garu de Ipanema Rolou algo com faco sátima maior Enquanto eu não saio dele eu vou andando Busca da harpa Acabou o tempo, eu paro Certo? E lá Dá pra tocar nenhum som, fica legal Pode tocar devagar Ok? Então esse é o primeiro exemplo Em só maior Fraseiro do 2 Eu tô em dó maior A ideia aqui é o modelo A Eu quero vir do modelo A Passar pelo modelo G E terminar no modelo D Tô mostrando aqui, ó De novo Quero começar aqui Passar por aqui E terminar aqui Então olha o que que eu faço Usei um cromatize bacana aqui, ó Ó, dó de maior Com a quarta aumentada aqui, ó Diminui a quinta, virou a quarta aumentada Aí eu fiz um cromatize Subi todo o desenho Um meio tom acima Muito bacana isso aqui Então agora é transpor, né? E usar Será que eu tô com a música em Ré? Bem legal O exemplo tá em dó Mas é importante transpor Vamos lá agora pro nosso último exemplo Último exemplo Eu tô em Ré Modelo C Eu quero chegar aqui No modelo E E terminar no modelo D Tô mostrando mais de perto Aqui, ó Eu tô aqui Eu quero vir pra cá E cair aqui Então olha o que eu faço Mostrando o PDF É um material bacana que eu usei por muito tempo E pra mim mesmo E passei muito pros meus alunos E quis compartilhar com vocês Se você já quer aprender mais ideias como essa de vozes Eu tenho um material Que é o Sem progressões pra guitarra jazz Tem um link aqui Desse curso E outros cursos meus Que eu vou deixar na descrição do vídeo Entre lá e conheça, ok? O preço é bem acessível Espero vocês lá E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo